oi eu sou o patrick maia e eu não tenho carro eu tenho chevette 1978 todo original motor carburado tração traseira lindo né seria mais legal ainda se ele andasse mas como ele nem sempre anda eu pensei em dar um outro uso pra ele como chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele parado no estacionamento porque assim como o carro o papo não vai a lugar algum esse é o chevette talks no meu canal dois palhaços entram num chevette parece o começo de uma piada e é esse é o chevette talks com o meu grande amigo maurício dolens o coringa são paulino paulistano e aí mano beleza cara tudo ai ai você tá ligado que eu não sei nem o que eu falo com você porque eu falo com você o tempo todo e aí quando a gente liga a câmera do que que a gente vai falar irmão eu acho que o do amor boa uma coisa que todo mundo quer surpreendeu já vamos começar falando de amor não é a gente já falou muito de amor né donos todo mundo tem um amigo que é o sábio é você que tá ouvindo aí você que tá assistindo a gente sempre tem um amigo você devia ter pelo menos que é o sábio que é aquele que que você fala pô esse cara já deve ter passado por umas coisas parecidas pô esse cara deve ter alguma coisa para me falar pô esse cara e o dolens é o meu amigo sábio você sabia que você é meu amigo sábio irmão obrigado irmão eu sabia sobrevivente eu acho que a sabidoria hoje em dia é sobreviver é né e é essa falta de amor e é engraçado o cara que é meu amigo sábio tá vestido de palhaço dentro de um carro que não anda a gente não tem nenhuma moral para falar isso que foi para o que estudei né estudei para ser palhaço foi? estudei quanto tempo que se estuda para ser palhaço? quatro anos basicamente eu estudei caramba mesmo tempo que estuda para ser dentista irmãos tem noção? é é interessante ser dentista é tão complicado quanto ser palhaço e vice-versa e trabalha com sorriso é interessante os dois precisam de dente né? é é muito interessante eu acho que é ancestral né? é daí que vem as risadas? é é do macaco? quando o macaco faz assim ele tá ele achou engraçado? não sei ah falando nisso você sabe o que o que sai da de uma cruza entre o marcelo marrom e o macaco? o que? o macarrão é bom né? mas tá na beira do avismo né? tá tá ninguém sabe o que vai acontecer ninguém sabe o que vai acontecer até o momento que acontece você já contou pra ele? não consegui mas contei pra um monte de amigos é bom né? tem que mandar mesmo que por áudio pra ele assim só só pra registrar vamos mandar? vamos vamos mandar agora pro marcelo marrom a piada que desafiou a mente do brasileiro claro porque vai tipo ai já começou? aí ó já abriu já bom dia vagabundo vou ligar pra ele vou ligar pra ele será que ele vai atender o marcelo marrom 11 da manhã? não sei, é que ultimamente está misturando você acha que ele acorda cedo? porque pra comediante acordar às 11 da manhã é cedo né? o argentino mais amado do brasil o argentino mais amado do brasil? oh escuta, eu estou com o patricio aqui, patricio maia e acabei de fazer uma piada, quero ver se você gosta você sabe o que sai de uma trança, de uma cruza entre marcelo marrom e o macaco? é perfeitinho, ó tem um pedaço entre marcelo marrom e o macaco? sim não sei não o macarrão é bom né? é cara acordar com essa hein, marcelo marrom acordar com essa hein, meu irmão pariu, vou abrir com essa semana já, ó viu o que eu falei, todo mundo rouba piadas eu tenho um quadro de coriga, eu estou de coriga marrom eu tenho uma semana, testando piadas roubadas eu vou fazer essa, gostou né? vou roubar do outro e ver se funciona claro você pode essa roupa aí tem uma que eu falo assim tudo era risada até entender que o gago queria café essa é boa é boa tá bom um beijo, meu amigo Marcelo te espero aqui no meu chevette pra gente conversar, tá bom? ah, eu tô doido pra ir aí, cara tô doido pra fazer meu musical aí me chama, caralho vamos combinar, vou te ligar, meu irmão um abraço tchau pô fala pra caralho mano, você tem que parar com essa porra dessa arminha, cara é terapeuta e como? é boa, viu? entrou você sempre me pega, mano essa arminha, velho sempre me pega ô, mas sabia que tem outra aqui que corta mas também caralho tá porra, mano só uma felicidade pra você quase me matou do coração, maluco e você não tem medo de ser preso andando com essas armas falsas por aí, não, cara? não, 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 não não, não, porque eu acho que vai chamar a atenção desperta a curiosidade muitos polícias vão assistir o show e tem um dos que falam pra mim olha, eu tenho uma de verdade tá bom, tá bom tá bom, fica, fica por perto obrigado, obrigado obrigado pelo teu trabalho que você faz nas ruas porque, cara tem que ser difícil, velho deve ser chatão o seu trampo você ficar vendo se as coisas tá tudo certo, né? tipo assim você tá armado na cidade andando por lá e se alguma coisa der errado é com você, maluco deve ser chato esse trampo, hein? é tem que ser o tempo inteiro você tem que estar ligeiro porque todo mundo sabe de todo mundo que tá ali só os polícias e os garis são as pessoas que nós sabemos qual que é o trampo ninguém sabe o que você é ninguém sabe o que o outro é e olha e fala não, os polícias lá e os garis, né? uma vez eu tava na estação não da luz indo pra Poá eu acho que é da luz e eu entrei entrei na estação e eu tenho o costume de falar ah, não vou ficar na multidão como se fala? multidão multidão aí que está esperando pra abrir e entrar vou ficar de fora e fiquei como de costado atrás em cima olhando para as pessoas que estavam esperando o trem que ia passar pelas minhas costas e quando o trem parou demora pra se deter e abrir as portas eu vi que já não tinha mais ninguém no terminal digamos não tava mais ninguém subindo e quem subiu foi o último foi um só cara correndo assim e quando ele subiu eu vi toda a escena era a galera e quatro caras isolados em diferentes portas do trem atrás da galera do povo e o último que chegou olhou para os outros como como que piscaram o olho e entraram se enfiaram junto com todos aí quando tava dentro eu vi que eles estavam todos encompinchados e que eram ladrones de trenes big pocket ladrones e eles começavam a olhar pra mim como falando entendeu você olhou pros quatro caras que você não tinha que olhar e eu vi o cara chegando atrasado entendeu e quando ele chegou atrasado como que complementou os capangas e ok e aí os caras falaram aquele maluco ganhou que nós estamos aqui roubando que entramos todo mundo claro porque eu também tava atrás igual que eles em contra a galera tava olhando a manada você devia ter olhado pra eles e feito assim também porque ele falou caramba nós contratamos mais um cara estagiário do nada o maluco se contrata o maluco chegou e tá trampando mas via rede eu tive que descer na próxima estação deixar esse aí e pegar o próximo aí você saiu saiu claro claro porque já como eu ia me explicar você tava queimado já foi automático e os caras tinham entrado provavelmente pra pegar coisa na bolsa no bolso da galera é isso porque você controla você cuida é só olhar tudo é olhar você seria um bom ladrão você acha? sim então o que você tá fazendo isso cara? vai ser ladrão eu acho que você aporta mais a galera dando felicidade entendeu? já tá difícil entendeu? a vida já dói e o oposto da dor é a felicidade e nós comediantes mágicos palhaços temos a opção de fazer quanta galera fala pra você? o oposto da dor é a felicidade é né? não dá pra você ser feliz com dor né? não mas eu gostei dessa eu só tenho barba aqui meu e que o Lourenço quando eu puxo assim eu faço assim e todo mundo rindo em casa sempre engraçado eu faço no palco uma vez não foi engraçado que fiz pra Tati quando saiu no ar do banheiro mano, a Tati ela aguenta uma barra com você né mano? fala a verdade muito, muito, muito muito, muito muito porque tem que suportar um ator que vai construindo personagens no meio Coringa o One Man Show o Pokerman o pai o marido dos personagens que você faz qual que é o mais difícil? o pai o pai e o marido também o pai são logo três né? divisões né? pra você né? eu falo que eu não tenho TDAH você tem o que? você tem filho pra caralho TCBLB TCBLB Tatiana Carolina Branca Lorenzo Bela é isso que você tem? Tati e Carolina tem que com as duas mulheres Tatiana e Carolina você tem duas mulheres né? tem duas mulheres tem a cantora tem a esposa também Tatiana é a esposa claro e ela tem que trabalhar com o Maurício ou Coriga quem tá assistindo ouvindo e não tá ligado tá achando que você é mormon ou então mora num relacionamento trisal não é a mesma pessoa é a mesma pessoa Tatiana Carolina que é Carolina Frosa Carolina Frosa chegou no Brasil e fez tudo isso mas é difícil pensa pra você também você tem o Patrick Maia e tem o Patrício o Patrício é só você e mais umas duas pessoas que me chamam Patrício eu tenho o Patrick Maia e o Patrick Campos é o Patrick Campos é o Patrick Patrick mesmo Patrick Maia é o a versão CNPJ entendeu? o CPF é Patrick Campos e o CNPJ é Patrick Maia e aí poucas pessoas me conhecem no Patrick Campos entendeu? ô Patrício é uma mágica? sempre né ó cara deve ser muito estranho você andar sempre com baralho no bolso né sempre você tem um baralho no bolso tenho certeza que você tem um isqueiro e um baralho no seu bolso toda vez pelo menos isso você vai pegar uma a que você quiser vale 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 ok não me mostra pega espera aí espera aí não vou mostrar ok coloque aí coloque aí vou tentar que a tua carta soma do baralho vai tentar que ela suma ou que ela suba suma suma assopra nossa que cheiro de pinto acordei agora há pouco também ó e tua carta sumiu do baralho sabe por que? é porque são todos coringas olha ah vai se fuder espera aí todos coringas que hora que você fez isso cara? ó essas cartas são da hora hein meu elas passam facinho uma na outra né é fala chupa Mr. M como é que você fez isso cara odeio você mano fala chupa Mr. M chupa Mr. M você anda com a máscara do Mr. M cara se você for parado pela polícia vai ser muito engraçado você tirando as coisas vai ser igual máscara sabe vai tirando o negócio tira o patinho aí tira uma bomba aí tira duas melancia puta que pariu sabe o que eu devia fazer eu devia andar com uma carta de baralho no meu bolso que aí quando você me vem fazer mágica você vai falar devolve a carta eu devolvo essa você não vai saber qual que eu peguei boa fala para de novo antes de que passem todas para aí é ó mostra você falou justamente numa carta acertou a porra da carta como não sei vou fazer de novo assegura você nas mãos coloca outra pronto viu olha voltou a sumir oi escuta você vai ficar me fazendo de otário aqui dentro do meu carro até que hora hein meu então a carta viaja e aí todo mundo pergunta e cadê a carta do Patrick tá no meu cu né tá tá não pensei que ia sair do meu cu embaixo do teu cu achei que ia sair não saiu vê lá embaixo lá do teu cu no meu cu não no meu cu não mas da cadeira né o tivete eu acabei de entrar né debaixo da cadeira pode abrir a porta eu achei um isqueiro boa uma ponta o que mais que eu achei sei lá o que que é isso uma uma douro agora eu vou ter que ver onde que tá essa porra dessa carta cadê essa você viu porra tem não achei ainda não desce bem olha por baixo essa mágica tá meio difícil demais aí a gente derruba as câmeras pra achar a carta ó eu tô aqui com a mão pra cima tira o cara pra frente tá aqui ó hein chupa foi mais difícil pegar essa do que se ela tivesse mesmo aparecido no meu cu a minha a minha avó ela fala que tem mágico que tem parte que o diabo é verdade não eu acho que a gente acaba estudando as ciências ocultas e sobre isso cara eu tava falando com as meninas eu tô lendo um livro as ciências ocultas é é é ou misteriosas todo mundo procura um mistério né sim é o grande mistério é a mulher o grande mistério é a mulher é a mulher eu consigo é sério sério você sabe que horários que 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 a tua esposa gosta de sabe de furicar se eu sei a hora certo acho que sim sei tem que saber né é melhor eu saber do que os outros né não você pode se você ligar agora pra ele e perguntar amor que horários que você será que ele responderia como pra fazer a mágica com a hora de furicar não precisa perguntar mas vamos vamos tentar vamos assim eu vou posso no meu show eu faço quer ver? como? espera eu vou pensar um horário aqui ok vou colocar quer pôr no porta-luvo? no porta-luvo não aqui no negócio tá ok você pensou no horário? não você sabe que horários que ela sim o horário é certo sim fala pra mim tô curioso não pode falar em cama é de manhã tá mas de manhã é muito geral? 10 10 da manhã? sim não acredito sério você vai me sacanear, né? não eu tô sentindo que você vai me sacanear seu olho treme um pouquinho quando você vai me sacanear sim é que tem 3 filhos então demorei pra mim uma guiar é aquelas coisas que pisca o olho sem querer, né? não dá 10 horas ali no relógio, né? não sei que confere tá 10 no bagulho, ó como pode, véi sabe qual que é o problema? quando não tem uma plateia em volta pra fazer uau fica só um silêncio e você se anotar e o clima de volta é, tipo assim agora você vai ligar pra ela e fala amor, como é que o Donnie sabia que era que você gosta? é, então esse que é o problema, né? caralho, Donnie viu? o amor é o grande mistério, né? ai a vida a vida a vida dói a vida dói mas é isso eu acho que a gente tem que procurar amor e nisso é o que eu falei ah, o que eu falei pra você encontrei no livro Despertar dos Mágicos sobre o filme Oppenheimer sim eu tô lendo e aparece isso sério? sério eu vi o filme um livro escrito faz muito tempo atrás e aí tá e fala tá, fui no Google a Sheffield o que eu li tá aparecendo livros antigos estão contando uma história do que tá agora é, porque pra entender o presente tem que olhar pro passado, né? isso fala isso tá na frase do livro sério? não tô mentindo ó, é? chama-se o Despertar dos Mágicos o Realismo Fantástico o Realismo Fantástico é perfeito sobre isso eu tô lendo faz dias que eu já tô lendo faz tempo que existe mágico, não faz? místicos o místico é junto com o filósofo e aí você quando você fala um amigo sábio eu acho que eu sobrevivo não é que que eu tenha mais sabedoria como eu procuro e pesquiso sobre isso às vezes tenho resposta pra algumas coisas perguntava pra meu pai tentava meu pai era um cara muito inteligente então você tem que perguntar procurar caras inteligentes pra procurar então claro todos são sábios um senhor que viveu mais do que nós é muito sábio às vezes viveu mais só porque sabia atravessar a rua né? tem uma frase que fala em tempos de velocidade a lentitude é um super poder então quando eu vi os ladrões era porque eu estava em outra velocidade não estava no rebanho você estava observando você estava presente você não estava olhando pra baixo falávamos isso com o Nando sobre comediantes que testam ou vão fazer por uma linha e arriscando algumas coisas e vendo até onde que vai e como vai trabalhar o show com o público e com tudo e eu falo cara imagina que todos os comediantes somos vacas que estamos indo por um negócio e de pronto uma se afasta e está comendo boa grama sim certo e todo mundo e todo mundo começa a olhar pra cá está comendo mas olha pra outra que está lá sozinha sim comunica né? claro mas o que acontece quando ela se mexe mais e do nada cai para o precipício sabe? as vacas imediatamente levantam e sigam a manada nenhuma outra segue entendeu? sim o que eu quero dizer que muitas vezes tem comediantes que vão testar por uma linha e você fala ok vamos ver dá pra ir até por aí vamos lá e aí quando o cara cai todo mundo olha vai pro lado oposto sim entendeu? alguma coisa aconteceu com ela pá nesse livro explica como mundo invisível e mundo visível pode se encontrar e explicar a um cara sociólogo que por exemplo um corvo que vivia lá na casa de ele sempre o cara sabia qual era o limite aonde começava a casa do corvo e aonde era o limite e a casa dele são dois universos que não tem como se encontrar concorda? sim mundos dois mundos totalmente diferentes um dia a néboa encheu isso conta a história do cara e do nada o cara estava caminhando na néboa e do nada se encontra com um corvo na frente dele que solta um grito terrorífico um susto um corvo levou um susto e deu um grito imagina quando um corvo levou um susto susto e grita de susto e saiu voando cara como por causa da néboa esses dois mundos se encontraram e aquele corvo nunca foi o mesmo nunca foi o mesmo foi totalmente diferente dos outros corvos por lo que ele viveu porque do nada ele viu um humano voando e levou um susto porque invadiu o mundo dele entendeu? aí depois quando passa a néboa o corvo não sabia onde que ele estava ele deu de cara com o maluco falou o maluco voa também ele falou entendeu? ele voa então quando não tem néboa e o cara sai da casa dele o corvo dá um grito assustador de longe tô te vendo sim a partir de agora ele sempre dá esses gritos quando ele tá na neblina o corvo já não o mesmo sobre esse livro que você fala de que entendendo o futuro entendendo o futuro esse corvo mudou pra sempre né deve ter vários bagulho que a gente tá gritando até agora que nem existe mais né o corvo tá gritando agora mas ele não precisa ele tá gritando porque ele tem medo de encontrar o cara de novo interessante mas é por isso que podemos criar qualquer mundo misturar qualquer mundo sim então a comédia também tá fazendo isso você não acredita? ah eu acho que a comédia não é tão consciente quanto isso sabe eu acho que a comédia ela não é obrigatoriamente certa ou errada ela ela vai fazendo as coisas nas cegas eu acho que é uma coisa meio caótica o jeito que a por exemplo a cena que a gente tem da comédia hoje dependeu de algumas pouquíssimas coisas mudarem pra desencadear um uma cadeia de eventos você não concorda? hum então é caótico depende de de pequenas coisinhas assim que vão mudando que vai mudando o negócio pra sempre sabe acho que a comédia ela do jeito que a gente tá vendo ela agora ela já nem é mais a gente tá vendo ela hoje a gente acha que tá vendo ela pelo que a gente viu nos últimos 3, 4 anos às vezes ela já mudou e a gente ainda não percebeu concordo tá ligado? porque a gente percebe o presente olhando pra trás então hoje a gente sabe como é que é a comédia porque a gente olha pra trás pra entender como é que a gente tá hoje só que hoje ela já não é mais isso só que a gente não tá se ligando ainda existe eu comecei a assistir um pouco de geopolítica no inteligência artificial do Vilela e o eu acho que a comédia está crescendo o Brasil é uma superpotência e você fala quando é um caos é porque são 3 continentes são 3 países misturados sim entendeu? é um caos o norte o centro e o sur esses 3 países vamos dizer entendeu? sabe? com tudo é a linha basicamente os imigrantes quantas pessoas se migram de Rio pra cá ou de Curitiba pra cá ou de cá pra lá no interior e volta e tá nesse caos sim e existe uma geopolítica da comédia que tá nascendo faz quanto já todo mundo viajando diferentes lugares pra fazer comédia a internet deu essa chance é eu acho que a gente tá no começo do livro do bagulho ainda se for ter um livro da comédia tá nas primeiras páginas ainda tá tipo no capítulo 5 e tem tipo 30 você não acha? muito muito mais muito mais muito mais porque são muitos comediantes tem uma coisa que eu queria fazer o ministério da felicidade tem que ter um presidente que coloque um ministro da felicidade que fale sua labor vai ser mostrar as bostas que a galera vive dia a dia e colocar num ministério e um departamento especializado pra resolver isso os comediantes são os melhores o ministério da felicidade com artistas comediantes com artistas comediantes todo mundo criando coisa pra deixar a turma feliz exato empregado público entendeu? é tipo o bobo da corte né? então imagina você vem um cidadão normal entra no ministério na entrada tá Camila mais rico num fone aqui bom dia bem vindo a ministério e a gente solta logo uma piadona na tua cara sim pode sacar número e esperar o cara tirar o número e já vem uma piada na hora que ele tira o número sai uma piroca sabe? aí o cara já dá risada e já fala porra aí vai sentar dando risada já pra esperar e essa repartição que a fila ia ter fila e as pessoas iam estar afim de entrar sabe? qual é o seu problema senhor? ah corno aí o cara já pega o chapéu também de chifre assim e fala vamos lá pode colocar isso claro basicamente vai pro departamento de corno sabe? e aí manda quem estaria nesse departamento de corno? que comediante? aí só os comediantes que já foram chifrados estão ali pra atender o cara claro é uma mistura de de atendimento ao consumidor com psico com terapia claro com procon claro o que seria que diputado ou que ministro ou parte do gabinete do ministério seria o capela por exemplo o capela aleatório do nada do capelo tem que encontrar arrumar um trabalho pra ele entendeu? aí dentro desse ministério tem que ter por exemplo temos que fazer um campeonato de futebol entre comediante entendeu? isso aí é dar pano pra manga mesmo isso maravilhoso temos então temos temos uma sociedade uma sociedade de comediantes que é maravilhosa você gosta de qual que você acha que é a profissão mais perigosa que existe? mais perigoso é catador de cobras mas hoje em dia você tá com uma vacina e já fica tem uns caras que pican com qualquer coisa o catador de cobra a cobra morde ele tantas vezes que ele fica é tipo imune ao veneno de tantas vezes que ela foi picando ele aos poucos hoje ela pica ele não é que não vai dar nada mas não morre é o que eu falo no meu show do Coringa quem fodeu com nós foi o morcego agora você tem inyectado o vírus do morcego o vírus do morcego do covid? é mas qual que é a profissão mais perigosa será? será que é de cientista? que fica fazendo teste? não né? fica mexendo guarda costas guarda costas de guarda costas de de narcotraficante aí tá ah é dos picas das galáxias é tipo o segurança do do Pablo Escobar é porque do nada acorda bipolar e lê um tiro porque entregou alguma coisa ou lê para a filha dele fora os outros malucos também né por isso os dois mas o cara tá rico mas essa é uma profissão também que não vale porque não é uma profissão 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 que não é regulamentada legalizada que existe que é a mais perigosa deve ser o que? polícia mesmo? eu acho que é igual polícia se eu fosse ser polícia eu ia querer ser aqueles que andam com os cachorros porque aí enquanto não tá tendo crime você fica brincando com o cachorro mano quer saber o que aconteceu uma vez? na fronteira entre a Argentina e Chile fui com a Tati de carro até Chile e e com uma amiga brasileña a Isa se conheceu e e pego os passaportes para carimbar tudo levo beleza faço trâmite rápido na fronteira fuimos de carro e quando volto minha amiga falou cadê a Tati? eu pergunto e ela falou e ela falou para mim e falou você estava com droga? eu falei não o que tinha a ver? não estou entendendo eu estava com a polícia o que foi? fui e a Tati estava com os policiais assim conversando os de falando o cara falou para mim eu entrei na sala tudo bem boa tarde tudo bem senhor estava a polícia sentada no escritório e a Tati esperando para falar com ele tudo bem senhor posso entrar? sim cadê a maconha? ele perguntou? ele perguntou para mim eu falei dentro dentro do que? de mim fumei você acha que eu vou passar pela fronteira com maconha? ah e isso aqui sim eu sou um deixavador mas tem? não então você está me culpando por já ter fumado maconha? por já ter fumado claro beleza sério sim pô duido quer conferir tudo então depois tudo bem quer ver saímos passamos quando passo a Tati me conta aquilo que tinha acontecido o policia estava com o cachorro e começaram a olhar o de coche da Tati os cachorros? não os policias ah bom aí o cachorro estava quieto aí o cara começaram a olhar os peitos dela e começaram a falar entre eles olha em argentino os peitos são chamados de lolas então eles soltaram para as brasileiras um argentino mal feito porque eram policias chilenas olha as lolas da mina e a Tati que é chilena que entende o chileno perfeito olha para os caras se sente incomodada porque os caras foram mal educados e e ela olha para o cachorro vai faz um carinho no cachorro e faz oi uéoncito que é como falar fala babaca fala babaquinha oi sou idiota mas bem chileno e aí o cara o policia ficou totalmente contrangido porque porque puta ela entendeu o que eu falei e aí resolveu falar e falou busca busca mandou o cachorro procurar claro que ele vai achar né achou o chavador então aí o poder estava com a polícia aí nesse eu estava carimbando o passaporte que bosta entendeu aí quando eu voltei tive que falar a real pra ele ele falou mano o que que não tem nada filhos da puta então foi já passando a fronteira Tati me contou isso um segundo mano aí vocês foram atrás de mais maconha e foram viver a vida isso irmão essa conversa assim como esse carro não vai a lugar nenhum muito obrigado por ter vindo gostou desse final muito bom te amo te admiro muito também te amo meu amigo obrigado por topar tudo sempre sempre ó pra você